Cortes da live, não teve introdução Manecraft falando demais com esses mods Hoje eu tava aqui suave, vendo uma discussão no Twitter sobre o novo filme do Minecraft que vai dançar lá em 2025 Inclusive eu já fiz um vídeo sobre o assunto recentemente Só que durante essa discussão, a conversa foi escalando para uma direção, como eu posso dizer, bem cabulosa sobre o jogo Até que o usuário comentou sobre o mod que existe em algum lugar por aí Que basicamente te permite transformar Minecraft, aquele jogo inocente que tanto o seu primo de 3 anos Quanto a sua avó de 90 anos pode jogar em um game só para adultos E quando eu vi isso, eu fiquei incrédulo, mano Tipo, what the fuck, o que fizeram com você, Steve? Mentira E como eu sou um doente da cabeça, eu resolvi que seria uma boa ideia ir até os confins da internet em busca desse mod Só para ver se ele existe mesmo E adivinha, ele existe e neste exato momento está instalado no meu launch O que é aquilo, né? Se for para acabar com a minha infância, eu vou levar todo mundo junto comigo também Mas antes de começarmos... Bom, ainda bem que eu comecei a jogar Minecraft adulto, né? Então meio que você não vai acabar com a minha infância Se ferrou Esse maravilhoso vídeo Não se esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer, se inscrever no canal e ativar as notificações Porque isso é muito importante para mim Bom, é isso Agora fiquem com o vídeo de hoje que está deveras interessante Eu estou aqui agora com o mod instalando E cara, para ser sincero A maior dificuldade não foi nem encontrar os mods Tipo, eu literalmente escrevi o nome do mod E já estava praticamente nas primeiras pesquisas lá em cima, tá ligado? Agora o foda é que às vezes ele não entra Ou então o jogo sai sozinho Pô, vida de pobre, né? Para quem quiser saber aí, eu estou usando a versão 1.12.2 do Minecraft Forge Que aparentemente o erro estava aí Tipo, eu acho que esse mod não é compatível com as outras versões do jogo Mas porra, bem que eles poderiam deixar especificado, né? Lá no negócio Pô, eu sou burro mesmo e não sei, né? Talvez a segunda opção faz mais sentido Tá, vamos criar nosso novo mundo aqui no criativo mesmo Bom, lá no comentário do gringo Ele disse que para o mod funcionar melhor Meio que no sentido de ter, assim, uma melhor experiência no caso Você primeiro tem que ter uma casa com uma cama Porque sem isso, parece que as opções de animação vão acabar crachando o jogo E por isso, eu resolvi construir uma casa bem simples aqui mesmo Só para não ter muito mais trabalho mais tarde Agora o que eu fico preocupado é com esse negócio de cama, hein, mano? Com certeza esse cara sabe de alguma coisa que a gente não sabe Mas, né, infelizmente estamos prestes a descobrir Descobramos, descobramos Ok, agora vamos fazer a base aqui com madeira bruta mesmo Essa música dá um monte Tamo quase acabando aqui Agora só faltam os degrauzinhos, né? Não é só porque é uma casa de pobre Que ela tem que ser feia Pronto, filho, terminamos Não vou reclamar porque Porque esse aqui já tá melhor que minha casa na vida real Tá, rapaziada? Agora é a hora da verdade Naquele baú ali Vai ter o destruidor de infância Ou seja, basicamente assim que eu abrir ele A sua infância será completamente aniquilada, filho Então já vai se preparando Tirem as crianças da sala Porque a partir daqui O bagulho vai ficar louco Abrindo o baú aqui A gente tem 12 itens do mod Sendo que em cada um desses itens Significa uma criatura diferente Carregada sempre de funções levemente questionáveis E para começar Vamos invocar primeiro a Jenny Inclusive tá no nome do mod Então eu acho que essa aqui vale a pena Rapaz Burra Dentro Sando, parece que os caras fizeram questão De adicionar um aspecto mais realista, né? Mais volumoso ali no quesito geral Mais respeitoso, né? Mas o que ela pode oferecer pra gente? Vamos ver Strip, Dog, Bob Job e Blow Job É rapaziada, eu acho que o negócio aqui vai começar a esquentar, hein? Aqui do lado esquerdo parece que a gente tem outros comandos comuns para ela seguir E também os equipamentos de batalha Porque pelo que eu vi, ela também te ajuda a craftar e te protege dos mobs perigosos Ou seja, ela é a esposa perfeita Primeiro, antes de começar a lambança Eu vou testar esses comandos aqui para ver se ela responde mesmo ou estão trolando Já avisei que vai dar merda isso É, mano, eu coloquei ela para me seguir aqui Mas parece que não foi Ela não foi por algum motivo Será que é a porta que está empatando? Caralho, moleque Ela não está conseguindo passar pela porta Como assim, cara? Porra, filha de mim E o tamanho dessa bunda aí, né? Não é necessário A gente sabe muito bem o que é feminino Tá, para seguir Ela segue até que de boa Agora vamos botar ela para voltar para casa sozinha Para ver o que acontece Que isso? Mano, a mina virou um minato como assim, cara É verdade Beleza, agora é a hora da verdade Vamos ver o que você consegue fazer Além de ficar andando por aí Opa, opa Porra, meu amigo A animação disso aqui está boa, hein? Ô, caraca É, aparentemente não é só a animação que é Boa Assim, o que os meus olhos estão vendo É loucura, tá? Isso aqui Mano Para pensar nisso aqui O cara já desistiu da vida Já desistiu da mãe dele Tá, não preciso mais dos seus serviços Pode ficar aí brincando de Titanic Eu spawnei outra Jenny aqui Para a gente continuar testando o personagem E a próxima opção é Dog Que que é isso? E eu tenho certeza que pelo nome Coisa boa não vai ser Ok, foi a mesma reação que ela teve no comando anterior Ela só girou e magicamente as roupas desapareceram Tá, próxima opção Vamos ver o que ela faz agora Entendi Mas assim, eu não posso nem sonhar em mostrar uma coisa dessas no meu canal Isso aqui é um absurdo, cara Último E para eu terminar de afundar a minha sanidade até as profundezas do inferno É como eu imaginei, ela faz o serviço Que eu não preciso nem ficar comentando aqui, né? Eu tô aqui agora com um ovo de slime E já vamos testar esse aqui logo Porque eu tô curioso pra saber que criatura é essa aqui, mano Que merda é essa, cara? Não, não é possível Os caras não fizeram isso Eu tô ficando louco certeza Ó, aqui fora dá pra entender melhor, mano Eu não vou chegar muito perto Para não mostrar coisas ali desagradáveis Mas é literalmente isso que vocês estão vendo Uma garota slime Só que, né? Com pouca roupa A próxima da fila é a L Que é essa Egeo aqui de 2 metros de altura Só que parece que ela tem um comando aqui de... Eu vou evitar falar Vamos só clicar aqui para ver o que acontece Ok, ela me levantou Ah, mano, eu desisto Mano, rapaziada, não dá mais pra mim Papo reto, não dá mais Foda-se, não dá mais pra mim Depois dessa tortura aí Eu spawnei mais alguns mobs Só pra testar mesmo o limite desse mod Só que para cada mob que eu spawnava Eu começava a perder a vontade de viver, tá ligado? O nível da bizarrice meio que só aumentava Tá, eu prometo que esse aqui agora É o meu último, mano Só vou testar isso aqui Porque eu tô curioso pra saber O que que essa vela faz Ok, o cara me chamou Aladdin Fêmea E ó, se liga Eu tenho certeza que ela vai falar Que a gente tem 3 desejos Que, né, claro Não são desejos normais São desejos bem questionáveis Olha aí, ó O que eu falei Mas se você não quiser cair nas graças de satanás Ainda tem a opção de usar esse mod ao seu favor Para várias coisas úteis de verdade Como, por exemplo Você pode equipar as minas Com algum item forte que você craftou E fazer elas atacarem algum mob Mano, e o pior é que elas é forte, tá ligado? Ou sem maldade nenhum Eu tô pensando em usar esse mod aqui Só pra... Só pra não ter que ficar perdendo meu tempo Matando os bichos Eu sei que ninguém acredita nisso que eu falei E se pá, nem eu acredito Mas é isso Para ser sincero Falando a verdade agora Eu não vejo como a rapaziada Poderia usar esse mod Para fazer uma coisa saudável É tipo Não tem o que fazer, mano Só das minas estarem ali Já vai atiçar a molecada inteira E o que eu acho mais bizarro de tudo isso É que o mod É muito simples de achar, mano Não é que ele tá escondido Tipo, qualquer pessoa Que juntar ali dois neurônios Consegue baixar ele de boa Eu acho que eu só tenho um, cara Então, putz Esse é com certeza Um dos mods mais obscuros De todos os tempos Justamente por ele estar Tão acessível assim É um jogo que a maioria dos players Querendo ou não São crianças ali De nove a doze anos O que é Com certeza Muito cabuloso Bom, de qualquer forma O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma outra bizarrita Relacionado ao Mine Deixa nos comentários Que eu faço esse sacrifício De baixar aqui pra gente testar E ver até onde o meu cérebro Continua funcionando com isso Beleza Bom, tá aí, né Tá aí, gente Partiu baixar esse mod Ai, caralho Que susto Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família No, tá aí! Perdão! Tchau! Tchau!